Agora, as previsões para câncer, leão e virgem. Começando com câncer. Câncer, vamos lá. Ai, o hierofante é uma energia do papa. É uma energia de comprometimento, tá, câncer? É uma energia que fala muito sobre você se comprometer, é uma energia até taurina, né? É uma energia de você se comprometer com aquilo que você quer. É uma energia de uma elevação espiritual boa, é. É uma energia de você estar muito bem acompanhado espiritualmente, energeticamente, sim. Mas fala sobre escolhas também. Faça boas escolhas, tenha escolhas mais sofisticadas e também se comprometa com tudo aquilo que você desejar. Nossa, fala bonito, né, gente? Tem alguém aí de câncer na plateia? Ah lá, viu? Você já entendeu o recado, né? É isso aí. Agora a gente vai para leão. Leão. Adoro leão. Oito de copas. O leão, emocionalmente falando, não dá para levar, trazer para 2024 as beds, os perrengues chiques de 2023, né, amor? É isso. Então, gato, gata, é o seguinte. Oito de copas fala assim, mesmo energeticamente, eu ligado a alguma coisa, eu escolho partir. Eu escolho seguir o baile. Eu escolho avançar. É isso. Ou seja, quebrar os retrovisores, leão, e partir para frente. Para frente que anda, né? Para abraço. Avante. Depois de leão queimando. Virgem, as previsões para virgem com astrologice. Fabi Fortunato. Virgem, queridos, quatro de paus. Olha. Adoro. Pô, é o amor de Deus, né, gente? Vai ter esse ano. Vai ter. Quatro de paus para virgem? Vai ter. Amados, é sobre isso. Quatro de paus é uma celebração por uma união. Então, virgem, em 2024, não se preocupa que o caminho à vida, o universo, Deus, vai te apresentar aquilo que é para ser seu. Então, não vai ser no sacrifício. Vai ser aquelas boas surpresas do caminho, sabe? Olha, que delícia. Tem alguém de virgem aqui? Não? Em casa? Vai comentando na live, galera, se vocês estão gostando da previsão, tá? Então, vamos lá.